Caros amigos, queridos irmãos de Ideal, é sempre muito bom poder estar na Comunhão Espírita de Brasília e sobretudo quando a gente vem estudar um tema tão importante à luz da doutrina espírita que é a obsessão espiritual, a influência negativa dos espíritos sobre as nossas vidas e então como estamos no mês que no dia 31 de março nós vamos celebrar 150 anos da partida na verdade do retorno ao mundo maior do grande missionário de Jesus chamado Allan Kardec 150 anos da sua desencarnação, a gente vai começar lendo um texto de agradecimento a ele está no livro Histórias, Anotações, a psicografia de Chico Xavier, o espírito é Humberto de Campos que à época assinava com o nome, o pseudônimo de Irmão X a editora é a CEL, Centro Espírito União e também ele é publicado pela editora Boa Nova então vamos lembrar desse grande missionário, eu devo a minha vida a Allan Kardec teria cometido suicídio, imagine, na época que eu era ateu, fui ateu 12 anos e agradeço a Jesus e a Kardec por poder estar aqui com vocês chama-se Kardec, obrigado Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo pedimos vênia, licença para associar nosso preto singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exalçam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual não nos referimos aqui ao professor emérito que foste mas ao discípulo de Jesus que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão cuja estrutura desafia a passagem do tempo falem outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade do prestígio que desfrutavas na esfera da inteligência do brilho de tua presença nos faltos sociais da glória que te ilustrava o nome de vez que todas as referências a tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor de teus créditos humanos reportar-nos emos ao amigo fiel do Cristo e da humanidade em agradecimento pela coragem e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior e rememorando o clima de inquietação e dificuldades em que a fim de reacender a luz do evangelho superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificastes para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida o Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipaste, que libertaste das trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino, a força de teu verbo e de teu exemplo diante de ti, enfileiram-se agradecidos e reverentes os que arrebataste a loucura e ao suicídio com o facho da esperança os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento salvador os pais desde tos, infelizes, que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes e os filhos agoniados, que se encontraram na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio e que foram reajustados por teus ensinamentos em torno da reencarnação os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram por isso esmagados de angústia nas brenhas da aprovação e os quais livraste da demência, da loucura apontando-lhes as vidas sucessivas os que se acharam arrasados de pranto, de choro tateando a lousa na procura dos entes queridos que a morte lhes furtou dos braços ansiosos e aos quais abriste os horizontes da sobrevivência insuflando-lhes renovação e paz na contemplação do futuro os que se ergueste do chão pantanoso do tédio, da depressão e do desalento conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros da humanidade que lhes apunhalaram o espírito a golpes de insulto e ingratidão os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumento de redenção de libertação e os que desencarnaram incompreendidos o acusado sem crime abraçando-te as páginas consoladoras que molharam com as próprias lágrimas quantos enfermos perto de morrer leram a obra de Kardec e encheram-nas de lágrimas com a esperança e com a alegria todos nós os que levantaste do pó da inutilidade ou do féu do desencanto para as bênçãos da vida estamos também diante de ti identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores e com os últimos dos teus mais pobres amigos comovidamente em tua festa nós te rogamos permissão para dizer Kardec obrigado muito obrigado senhor Allan Kardec então é o texto de Humberto de Campos psicografia de Chico Xavier desta obra Histórias e Anotações da Editora Céu e também da Boa Nova bom meus amigos então a gente tem muita coisa para falar para nós explorarmos esse assunto com mais propriedade precisaríamos de um seminário de várias horas de duração vamos ter que fazer aqui em cerca de 50 minutos então pedir a Deus nosso Pai que nos abençoe a Jesus que nos ilumine e que permitam por sua misericórdia de assistência dos amigos espirituais conosco bom como é que a gente vai começar é conceituando o que significa obsessão não é o que a gente fala no dia a dia não é no dicionário comum obsessão no espiritismo significa influência espiritual negativa não é e lá no evangelho segundo o espiritismo lá no último capítulo aquele coletâneo de preces espíritas que são verdadeiras aulas de doutrina espírita que as vezes a gente nem lê leiam aquelas preces leiam os comentários de Allan Kardec sobre cada daquele assunto e quando ele vai falar sobre preces aos obsediados ele vai explicar que a obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo então jamais o espírito bom obsedia a gente tá certo? só um espírito mal um espírito atrasado apresenta caracteres muito diversos desde a simples influência moral sem perceptíveis sinais exteriores até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais então pode perturbar o corpo a saúde do corpo provocar enfermidades e também problemas mentais dos mais diversos tipos que a gente vê hoje o mais comum na atualidade chama-se depressão mas quantos casos também de ansiedade não são agravados por influências espirituais de síndrome do pânico de anorexia nervosa de transtorno obsessivo compulsivo enfim de uma série dos nossos transtornos mentais que graças a essa essa influência negativa desses espíritos eles amplificam os problemas amplificam os nossos defeitos sintonizando com a gente em perfeita comunhão e a gente vai então ampliar aqueles processos vejam que seria muito bom se os senhores pudessem ler hoje à noite o livro dos espíritos justamente nesse trecho que ele vai estudar sobre a obsessão sobre os processos comecem lá na 459 que já a gente vai ver daqui a pouquinho para vocês verem como é amplo o ensino dos espíritos a esse respeito com a síntese e a beleza que só os espíritos superiores são capazes de nos trazer pelas mãos de Allan Kardec lá no livro dos médios nós temos um capítulo inteiro só sobre a obsessão dos médios é um capítulo 23 lá você vai ter mais recursos ainda sobretudo na área da mediunidade para estudar sobre a obsessão tá bom? uma palestra a gente vai dando dicas de livros vocês ficam com o dever de casa Nazareno e a ciência a medicina já identificou essas questões espirituais olha que coisa curiosa lá no código internacional de doenças que é chamado CID não é? nós estamos publicando agora o CID11 eu não sei como é que vai ficar no 11 eu não tive oportunidade de procurar mas no CID10 que é o atual lá no código tem um código de uma doença chamado F44.3 o título é estado de transe e possessão a gente vai ver aqui que também é estudado no manual de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria com a mesma definição muito parecida vamos ver o que é que diz o CID10 olha lá estado de transe e possessão é possessão por quem? possessão por espíritos concorda? então a medicina cataloga pelo menos esse tipo de diagnóstico e vamos ver lá então tem um caso que é patológico mas tem a influência dos espíritos que não é tá? a gente vai ver aqui então quando é que é doença são os transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência e de sua própria identidade associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente então a pessoa não é ela fica sem saber quem ela é às vezes tem personalidades múltiplas e ali é um transtorno mental que a organização mundial de saúde reconhece e trata mas ele deve dizer que eles vão fazer uma observação que aqui ó devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários ou seja quando a pessoa não quer entrar em transe quando não é médium treinado educado como aqui na comunhão nós temos centenas centenas de grupos mediúnicos onde os médios vêm com a disposição realmente de provocar o transe e poder auxiliar aqueles espíritos a quem nós temos prejudicado a socorrer os espíritos infelizes que estão perdidos no mundo espiritual doar fluidos para que os espíritos nobres possam promover verdadeiras cirurgias espirituais naqueles irmãos que perderam o corpo físico e que recebem uma grande melhora com o nosso trabalho na reunião de desobsessão então vai dizer lá transe involuntários e não desejados excluídos então retirados daqueles situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito então se faz parte da religião da pessoa os estados de transe ou possessão não é considerado patologia clínica não é doença tá certo? fiquem bem tranquilos contra isso e há muitas pesquisas hoje sobretudo de um médico chamado doutor Sérgio Felipe de Oliveira ele leciona a disciplina de saúde espiritualidade na USP a Universidade de São Paulo sobre a glândula pineal que é a glândula da mediunidade revelam os espíritos por intermédio de Chico Xavier André Luiz vai trazer a informação que os orientais que os hindus já há muitos milênios já falavam desse chakra coronário do chakra das mil pétalas que é o realmente associado a glândula pineal também chamada da epífise tem a pituitária e tem a pineal na cabeça são duas são muito importantes mas a pineal que os médicos antigamente achavam que perdia suas funções que se tornava um órgão vestigial porque ela cristaliza hoje revelam como ela é importante é ela quem controla o ciclo cardiciano ou seja a nossa horária de vigília e do sono quem controla é a glândula pineal é ela que produz a melatonina um hormônio muito específico descoberto há poucas décadas que vai ajudar a gente a regular o sono por isso que dizem que é necessário ficar escurinho para você dormir porque ela é sensível à luz ela tem células parecidas com a da visão que são sensíveis à luz olha que coisa curiosa então lembrar disso também e por que que elas cristalizam os espíritos ou pelo menos o doutor Sérgio Felipe de Oliveira vai perceber que as glândulas pineais de todos nós elas criam cristais de apatita um mineral que o próprio corpo produz e vai se depositando ali tá certo? não tem nenhum problema com isso aliás ele vai perceber nas suas pesquisas radiografando não é a glândula pineal de médios ostensivos e vai perceber que os médios ostensivos tem muito mais cristais de apatita ao redor da sua pineal e ela funcionaria então como se fosse uma antena uma caixa de ressonância captando o pensamento dos encarnados e também dos desencarnados então a gente imagina como é que devia ser a pineal de Francisco Cândido Xavier não foi feita a dissecação para esse estudo mas há muitas pesquisas dele realizadas procurem depois quem tiver interesse tá certo? e a gente tem que fazer uma observação importante pessoal tem obsessão e tem doenças psiquiátricas tá certo? há enfermidades que são expiações são purificações do perespírito da pessoa ela precisa passar por aquele processo é um processo de limpeza de dreno energético de purificação por isso que nem todo mundo fica curado de suas enfermidades por quê? porque as vezes o tratamento para a gente é a nossa própria doença ela vem nos reeducar nos redisciplinar trazer mais humildade tem uma série de vantagens tá? então há enfermidades que são que a gente traz na nossa programação reencarnatória é essa programação de passar por elas cuja causa principal não é a obsessão espiritual então não vamos achar que toda doença mental é obsessão espiritual tá? normalmente está junto é muito difícil não estar ligada normalmente quem está com algum problema mental tem alguma influência espiritual também aliás até como vimos aqui problemas físicos mas a gente precisa lembrar até o caso da cunhada de Chico Xavier a esposa de José Xavier que desencarnou muito novo não é? ele desencarnou ainda jovem ela ficou com duas crianças pequenas e ela teve um surto psiquiátrico teve que ser internada no hospital um manicômio e foi aquele sufoco porque quem vai cuidar das crianças o Chico duas crianças pequenas ele está lá chorando certa noite o espírito humano se aproxima e diz Chico por que você está chorando? Emmanuel você não vê a nossa irmã ela está internada no hospital psiquiátrico viúva e com dois filhinhos pequenos e aí Emmanuel diz assim Chico imagine que a terra é o palácio da justiça e nós somos os seus serventuários a lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada está aqui para ser cumprida então Chico ela está nas mãos dos nossos irmãos competentes médicos e vai melhorar agora eu nunca vi você chorar pelas outras duzentas irmãs que estão internadas naquele mesmo hospital do que você está chorando por ela a dor Xavier não é diferente da dor Silva da dor Soares e Chico vai compreender então que deveria continuar ajudando cada vez mais a todos como ele sempre o fez em sua vida vai enxugar as lágrimas enquanto que com a mão ele balançava o berço de um dos filhos que era doentinho nasceu com paralisia cerebral ele psicografava com outro olha quem é também o nosso querido Chico o livro dos médios vai chegar a trazer informação que uma obsessão prolongada não é que não foi tratada pode provocar lesões orgânicas lesões no corpo da gente também tá certo então não vamos achar como eu vi isso aqui que a nossa psique todo mundo é obsediato pode ter obsessão também mas muitos estão cumprindo uma expiação é uma programação reencarnatória ela vai ficar algum tempo internada dois anos mas depois ela retorna ao convívio familiar completamente não é saudia curada da sua enfermidade olha que maravilha não é agradecer a nossa medicina nossos médicos e quais seriam as causas da obsessão bom pessoal tem uma lei de afinidades vocês sabem que semelhante atrai semelhante de acordo com as nossas imperfeições morais a gente vai sintonizar com espíritos que pensam parecido com a gente então se eu nutro o sentimento de ciúme eu vou sintonizar com espíritos ciumentos que vão agravar mais o meu problema e na obra ação e reação diz André Luiz por Chico Xavier tem um fato curioso ele vai conversar André Luiz e o instrutor dele eles vão conversar eu acho que é Druso o nome dele é Silas acho que é Silas o Silas vai conversar com dois obsessores que estavam prejudicando uma pessoa e eles vão contar que lá na escola de vingadores olha tem até escolas no mundo espiritual de obsessores olha como eles estão não é modernos que coisa bacana na escola eles dizem que quando não podem estar ao lado da pessoa o tempo todo eles identificam qual é o seu desejo central qual é a sua preocupação principal no caso da pessoa que estava sendo obsedada nesta obra era a usura era a cobiça era uma pessoa um homem extremamente ganancioso e aí o que é que eles faziam colocavam espíritos também que desencarnaram ainda presa as ilusões da matéria inclusive muitos até que achavam que estavam encarnados ainda não é vinculados a esse sentimento da cobiça da ganância da ambição desmedida e aquilo amplificava o processo nele e ele ficava cada vez pior e isso lhe trazia consequentemente muito sofrimento se o nosso encrenca é na área da sexualidade a gente os espíritos que nos obsediam podem colocar ao nosso lado espíritos também com alguma questão mal trabalhada naquela área para que a gente fique mais perturbadinho ainda se é o ciúme se é a maledicência olha lá a maledicência é uma coisa tão grave que lá no livro dos médios Kardec vai atender um caso de algumas senhoras que estavam com o espírito perturbando elas ele conversa com o espírito na reunião mediúnica o espírito diz que vai embora mas depois de algum tempo elas retornam a senhora dizendo que o problema continuava quando ele vai evocar novamente o espírito ele vai dizer olha eu vou até sair de perto delas mas como elas adoram falar da vida alheia e eu tenho uma grande afinidade com isso eu retornei para a casa delas então vejam que era um problema de obsessão que nem Kardec estava dando jeito se a gente não trabalhar as nossas imperfeições a gente vai continuar sintonizando com esses espíritos então você tem que identificar através do autoconhecimento da reforma íntima qual é a sua área principal de encrenca nessa encarnação às vezes a gente tem várias mas vamos identificar assim a principal e vamos focar os nossos esforços na nossa melhoria íntima para que a gente possa ajudar esses irmãos também que também como são filhos de Deus também precisam da nossa ajuda tá certo? muitas obsessões são vinganças então a lei de causa e efeito se operando a gente colhendo aquilo que mesmo semeou e lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos que se não encontramos as causas do sofrimento nesta vida como todo efeito tem uma causa é as causas devem estar em vidas anteriores então quantos compromissos a gente já contraiu em vidas passadas é natural que a gente tenha muitos compromissos a reparar essa é a parte do livro dos espíritos que eu quero que vocês leiam o subtítulo a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo é na parte segunda tá? começando um pouquinho antes da questão 459 que é a mais importante para o nosso estudo aqui hoje ela trata da influência oculta olha lá a gente não percebe dos espíritos em nossos pensamentos e atos Kardec então pergunta os espíritos influenciam em nossos pensamentos em nossos atos nas nossas ações também? resposta muito mais do que vós imaginais pois frequentemente são eles que vos dirigem olha que coisa Nazarene eu não tenho livre-arbítrio não temos a gente tem um livre-arbítrio a gente pode sintonizar com os bons pensamentos olha a importância do pensamento para a obsessão o mentor de André Luiz fala em uma das suas obras que o pensamento é para a obsessão mesmo que o leito é para um rio sabe o leito aquele caminho do rio não é? quando fica seco a gente vê o leito do rio se você tirar o leito não é? então a obsessão está muito ligada ao nosso pensamento daí porque Jesus repetiu tantas vezes vigiai é vigiar o pensamento as emoções não é? as palavras não é? as nossas ações vigiai os vós pensamentos sobre tudo e orai a fim de não cair em tentação em obsessão espiritual também tá? então a gente pode sintonizar com os bons pensamentos do amor da paz do perdão da alegria do esclarecimento da fé da esperança que essa doutrina consoladora é capaz de trazer aos nossos corações através das boas leituras das boas obras de assistir palestras como vocês fazem participar do estudo tematizado da doutrina espírita gratuito também tem o PADES se você perdeu a matrícula participa do PADES é até melhor mais interessante até do que o ESDE porque tem muitos assuntos do dia a dia bem bacana também gratuito nas várias casas espíritas a gente tem os estudos diferenciados e a gente ali alimentando a mente com boas informações com boas ideias com esclarecimento acontecem verdadeiras desobsessões Divaldo Franco no livro Conversa Fraterna da Federação do Paraná ele vai dizer que nas sessões de palestras de estudos de seminários de congresso ocorrem verdadeiras desobsessões porque ele vê ele é médio e vidente ele vê os bons espíritos atendendo a todos nós encarnados e desencarnados também até os nossos familiares que vem precisando de ajuda são auxiliados também então é muito importante que a gente compareça a uma casa espírita que a gente frequente que a gente participe dos trabalhos no bem não é? sobretudo na área da nossa evangelização da nossa melhoria íntima tá certo? e eu por outro lado eu posso sintonizar como se fosse uma rádio nos pensamentos de ódio de mago de inveja de maledicência de ciúme de depressão e a gente vai sintonizar com espíritos que pensam parecido e ali vai amplificar o nosso quadro então é normalmente assim que acontece o fenômeno da obsessão mas tem muitos outros tipos tá? Emmanuel vai trazer uma informação também curiosa ele vai dizer que três em cada quatro de nós quando desencarnam quando morrem saem do corpo não vão de imediato para as colônias espirituais que são superiores ou inferiores então a maioria deles fica aqui entre nós 75% deles diz Emmanuel depois eles vão para as colônias mas muitos ficam aqui na nossa casa em seus ambientes de trabalho junto da viúva do viúvo etc dos filhos apegados a seus bens materiais porque onde está teu tesouro está aí também teu coração esse novo Jesus então é importante a gente saber disso e por isso a gente recomenda sempre o culto do evangelho no lar a gente dedicar 20 minutinhos é suficiente uma vez por semana também naquele dia horário determinado para a gente ler o texto do evangelho segundo o espiritismo comentar com os nossos familiares se eles não são espíritas pode ser os evangelhos tradicionais não é sem os comentários como a gente tem lá em Mateus Marcos Lucas João um pouquinho mais complicado mas também pode e a gente ali meditar sobre aquelas palavras do Cristo não é para lavar roupa suja não tá pessoal tá vendo isso aqui é com você não é não não é para lavar roupa suja é para aproveitar aquele momento porque ali na nossa casa na hora que a gente vai fazer o evangelho lá em voz alta tem que ser em voz alta os bons os espíritos estarão conosco naquele dia horário marcados e vamos atender aos espíritos que possam estar em nossa casa inclusive de parentes nossos que desencarnaram e nem sabe que desencarnaram eles acham que estão sonhando ou que estão tendo um pesadelo porque eles falam com a gente e a gente não responde e eles ficam confusos porque não foram não estudaram sobre a vida além da vida como a doutrina espírita é capaz de nos esclarecer então você já sabe quando você começar a conversar com as pessoas e elas não responderem atenção pode ser que você já esteja do lado de lá eu falei isso lá no oeste e aí um aluno levantou o braço um senhor e disse assim Nazareno pois eu acho que eu já desencarnei mas por que? porque lá em casa eu falo minha mulher não me escuta meus filhos me obedecem eu acho que eu já desencarnei às vezes acontece ainda em vida mas é brincadeira só para descontrair um pouquinho tá bom? como é que ela se instala a obsessão espiritual? bom o livro dos médios vai dizer que temos as imperfeições morais são elas que dão aso a influência dos espíritos maus elas são como fossem tomadas psíquias vai dizer Manuel Filomeno de Miranda através de Divaldo Pereira Franco não é? muitas ou em muitas obras Divaldo tem uma vasta série sobre a obsessão espiritual tá joia? confiram depois na livraria daqui também tem a própria série André Luiz tem muitos casos de obsessão que a doutora Marlene Nobre eu vou mostrar aqui o livro dela vale a pena vocês conferirem na livraria o livro dela é um estudo das obras de André Luiz só sobre a obsessão espiritual e ela vai catalogar dezenas de tipos de obsessão diferentes ilustrando com os casos reais que a obra nos traz no livro Após a Tempestade Joana de Anjos vai dizer que drogas uso de drogas abem fresta no nosso perispírito olha lá Alberto Almeida que vai estar conosco aqui no quinto congresso espírita do DF diz também que terapia de regressão a vidas passadas mal conduzida pode levar a obsessões espirituais então pessoal como todo tratamento tem indicação tem contra indicação e a terapia de revidas passadas é uma coisa que deve ser feita por gente da área de saúde competente e somente nos casos muito indicados porque em regra para nós não é bom saber o passado tá joia outro dia a gente pode vir para falar só sobre esse assunto a luz da doutrina espírita os condicionamentos psicológicos a nossa própria autoabição o próprio espírito se obsediando com seus pensamentos negativos ele mesmo sobretudo com o sentimento de culpa que Filomeno de Miranda vai dizer que é a melhor tomada para permitir a obsessão espiritual é a gente alimentar a culpa então a culpa serve para a gente se arrepender mas arrependeu e vamos reparar com bem não vamos ficar alimentando a culpa que nos prejudica muito tá certo os tipos principais que Allan Kardec nos apresenta são a obsessão simples o nome já está dizendo aquela influência mais simples a fascinação que é quando os espíritos estimulam o orgulho do médium e ele vai se achar infalível ele vai se achar um missionário os espíritos às vezes utilizam um nome bem pomposo bem respeitável e ele fica se achando o cara e aí muitas vezes ele se melindra inclusive quando o dirigente da reunião mediúnica vai chamar a atenção dele deve chamar em particular como orienta o evangelho olha meu amigo você precisa verificar essas suas comunicações não estão parecendo com Bezerra de Menezes aqui não está assinando aqui Bezerra de Menezes mas está para mais Bezerra do Menezes do que Bezerra de Menezes e aí vai fazer até uma brincadeira pode fazer mas esclarecer a pessoa mas diz Allan Kardec no livro dos médiums aliás dizem os espíritos superiores que eles vão fazer a gente se melindrar com muita facilidade aí o médico se melindra ele abandona o centro espírita ele se isola quando ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores então o médium meus amigos precisa trabalhar em uma casa espírita precisa realmente ter o apoio do grupo a proteção do grupo o estudo em grupo é a nossa proteção como vai dizer o próprio livro dos médiums e todos os médiums são enganados diz também esta obra o livro dos médiums a subjugação que é a subjugação física ou moral não é assim é um processo que Allan Kardec não quis usar a palavra possessão a princípio então no livro dos médiums ele não utiliza a palavra possessão mas mais tarde fazendo uma revisão no livro a Gênese ele vai encontrar casos de subjugação tão graves que ele vai chamá-los de possessão espiritual e quando a gente vê o caso da Margarida no livro Libertação quando ela está prostrada numa depressão terrível com sentimentos de suicídio de aniquilamento de menosvalia que ela está com dois espíritos hipnotizadores se revezando 24 horas influenciando o seu pensamento quando ela tem dezenas de espíritos ovóides colocados em sua cabeça para vampirizar suas energias e ela ficar cada vez mais debilitada a gente vai ver que aquele caso a gente pode dizer que ali foi um caso de possessão se ela cometer suicídio ela não sabia o que estava fazendo porque estava completamente tomada sem a consciência perfeita do que estava fazendo e é naquela obra André Luiz e Gubi vão resgatar Margarida mas como é que eles ajudam o encarnado socorrendo os nossos irmãos desencarnados já era hora de Gregório um grande líder de uma cidade espiritual que já há muitos séculos dominava já estava cansado com as suas maldades dos seus vícios na área da sexualidade a sua mãe de uma outra encarnação olha as mães como são seres divinos é coisa do outro mundo mamãe não é? ela aparece com o auxílio de Gubio ela se materializa no mundo espiritual para Gregório e ela então o chama pelo seu apílido de infância ele então chora se comove e segue junto de sua mãezinha para a nova oportunidade da sua grande libertação e assim libera Margarida também os hipnotizadores são auxiliados por Gubio e se tornou amigos dele e começam a ajudar também e a gente vê que é o amor que vence o mal na desobsessão a gente não vai expulsar os espíritos não é? tão somente assim com ódio com raiva não vai ser aquela vamos atender os espíritos porque eles também são nossos irmãos necessitados também merecem o amor a evangelização e são convidados a reencontrar seus entes queridos no mundo maior é um momento mágico muito bonito trabalhar na desobsessão já fui dialogador durante muito muito tempo muitos anos e é um trabalho sempre emocionante tem a fascinação pela matéria pelo sexo pelo dinheiro pelo poder não é? o vampirismo que é a suga das energias a obsessão pode acontecer durante o sono físico vamos ver lá no livro dos espíritos falando sobre esse assunto e vamos ver também na obra de André Luiz dizendo que dois terços de cada um de nós quando está fora do corpo no mundo espiritual não vamos para regiões felizes no mundo maior não vamos para regiões muito sombrias onde se engendram muitos crimes e muitas obsessões então a gente até mais ou menos se acha mais ou menos bonzinho na vigília mas no sonho no nosso emancipação da alma para onde a gente está indo não é? então ter essa consciência se preparar antes de dormir uma leitura evangélica não é? não dormir com coisas pesadas na cabeça tem a influência sutil e a auto-obsessão nós já comentamos esta é a obra que eu lhes falei da obsessão em suas máscaras da nossa querida Marlene Nobre uma grande estudiosa da obra de André Luiz é uma médica então ela trouxe uma grande colaboração foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional uma gigantesca palestrante procurem anotem o nome delas aí no celular de vocês para vocês procurarem no Youtube essa palestra dela que é maravilhosa tá? que eu não vou poder falar dos assuntos que ela trouxe aqui olha quantos tipos de classificação de obsessão na trás em vários tipos de efeitos inteligentes obsessão telepática auto-obsessão personalidade antiga cristalizada uma fixação mental possessão partilizada parceiros no vício que é o caso das drogas do álcool do tipo de efeitos físicos casos de poltergeist no grupo 2 obsessões de natureza espírita quando tem um espírito realmente interligado a pessoa simbiose em graus diversos parasitose mental ou vampirismo espiritual infecções fluídicas olha que André Luiz quer dizer nos trazer fixação mental patologias do corpo espiritual parasitas ovoides deformações e zootrampia quando o espírito até perde a sua forma física humana provisoriamente assume formas até pode assumir formas até de animais vampirismo com repercussões orgânicas a possessão casos de epilepsia que tem um fundo não é de obsessão espiritual neurose diversas sintonia é a prevalência do mecanismo hipnótico diferentes graus de alteração de consciência fascinação canalização condominação telepática obsessão oculta olha lá essa aqui a gente não sabe não é o que está acontecendo obsessão durante o sono é obsessão coletiva coletiva inclusive Kardec vai chegar a dizer que a obsessão de tempos em tempos ela 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 a tem um caráter endêmico não é como se fosse uma grande epidemia então nesses períodos de guerras como é que a humanidade não fica então é como se fossem nuvens de espíritos atrasados visitam o nosso planeta na época da eclosão e da manifestação da guerra não é pensamentos sonorizados não é Chico Xavier sofreu disso aqui é um mecanismo semelhante a radiofonia e televisão processo alérgico não é um mecanismo da ação também que ela estuda e a de efeitos físicos de casas mal assombradas chamadas de causas de poltergeist isso aqui eu já falei da libertação no livro pensamento e vida o Emmanuel começa a dizer o seguinte sobre a obsessão simples hoje é um pingo de sombra amanhã uma linha firme para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas esta obra também é muito interessante para nós pensamento e vida tá psicografia de Chico Xavier a fascinação nós já falamos aqui rapidamente e Kardec sempre trazia uma metodologia que é o controle da universidade do ensino dos espíritos submetido ao razão a lógica o bom senso ao aval da ciência não é sempre que a gente puder contar com a ciência e o obsessor quem é o obsessor bom pessoal o Deus respeita o nosso livre-arbítrio não respeita por que que ele não deveria respeitar o livre-arbítrio dos espíritos desencarnados respeita também então se o obsessor quiser nos perturbar ele vai perturbar nesta obra da Marlene Nobre ela vai trazer o caso do Pedro e do Camilo uma obsessão durante 20 anos vamos ver o nosso querido Divaldo Pereira Franco dos 8 anos de idade criança ainda até os 40 com obsessão 40 anos de obsessão espiritual de um espírito com a cara muito feia que ele apelidou de máscara de ferro então a obsessão pode ser muito prolongada eu fui fazer um tratamento espiritual recente aqui na Comunhão Espírita de Brasília eu descobri um espírito que eu prejudiquei há 30 anos atrás nesta vida quando eu tinha 17 anos de idade quando eu era ateu eu paguei um aborto não foi nem minha vontade era a moça que queria mesmo era um relacionamento casual eu achei que não tinha nenhum compromisso porque eu não fiquei nem com sentimento de culpa porque eu era a favor da legalização do aborto no Brasil inclusive olha o juízo e aí não achava que aquele espírito estivesse me prejudicando quando foi na reunião mediúnica depois foi o dirigente que foi falar comigo Nazareno teve algum caso de aborto nesta vida ele disse olha ele teve por volta de 16 17 anos de idade eu era menor ainda paguei um aborto pois olha o principal problema seu hoje é um espírito que você pagou o aborto eu nem obriguei a moça a abortar olha que coisa 30 anos esse espírito sem me perdoar sem me perdoar então vejo que até quando não há culpa nossa propriamente o sentimento de culpa há as vinculações o espírito estava muito revoltado foi esclarecido foi rogado eu disse ao dirigente que queria ter mais filhos e eles na hora de Nazareno ele aceitou vir como seu filho está sendo miniaturizado se preparando para reencarnar como seu filho olha que maravilha que bênção que Deus nos permite porque Jesus nos fala apressa-te para pagar o que deves reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho com ele para que ele não te jogue na prisão porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhas pago o último seiti o último sentado então se a gente puder ter filhos porque Jesus pede para a gente amar os inimigos como é que a gente vai amar os inimigos vocês conseguem amar o inimigo? a gente não consegue amar o inimigo pessoal como é que a gente consegue amar? quando eles reencarnam como nossos filhinhos é aquela maravilha aquelas crianças vêm lindas toda criança é linda não é? e esquece o passado há milhões de obsessões para Samuel Lucas que é o nosso mentor e para mim é o esquecimento do passado como é que a gente promove o esquecimento do passado? com a reencarnação é uma bênção que está à disposição de todos nós do planeta quem não pode ter filhos biológicos pode adotar etc funciona do mesmo jeito então vejam que não é um privilégio não é só os espíritas que resolvem o problema da obsessão a obsessão tem sido resolvida nos milênios da humanidade através da reencarnação só que hoje o povo não quer ter mais filho aí fica aquelas filas imensas lá para o tratamento espiritual a sala ali Eurípides bastou flotada de gente fazendo tratamento espiritual antigamente como a gente resolvia? tinha vários filhos aquelas crianças lindas uma ajudava a cuidar do outro era aquela alegria então se Deus nos permitir quando minha esposa engravidar se a gente conseguir engravidar de novo a gente teve dificuldade para engravidar ele vai ser meu filho ele ou ela não sei se é homem ou se é mulher na verdade várias vinculações lesões afetivas então olha os nossos compromissos amorosos meus amigos a gente tem sido muito irresponsável com o sentimento alheio as obsessões que eu atendi mais graves eram aquela que o espírito tanto tinha ódio do encarnado como amava ainda era marido traído esposa abandonada eram vinculações de pessoas que foram marido e mulher em vidas passadas olha que coisa curiosa e a gente tem sido tão irresponsável com os namoros com o casamento inclusive então tomar cuidado o Emmanuel chama isso de lesões afetivas que a gente tem muito cuidado depois leiam no livro vida e sexo sobre lesões afetivas tá de Emmanuel para o Chico Xavier vinculações sexuais os vícios não é os abortos como eu também comentei com vocês aqui é muito comum que o espírito não perdoe não é a regra geral mas é muito comum que ele não perdoe a mãe o pai a equipe médica inclusive eles começam a ter pesadelos é muito comum que aconteça também naquela equipe que faz abortos então a gente ter essa consciência que não vale a pena que a gente deve sempre promover a vida que não é nada por acaso e tudo vem para o nosso bem então vamos perdoar os nossos obsessores porque quem são eles? eles são nossos personal trainers espirituais não vamos ficar olhando para eles que coisa terrível não são nossos personal trainers só a gente em Chico aqui tem personal você vai falar também tem um personal eu tenho um personal trainer espiritual quem foi que trouxe vocês aqui para a comunhão para a casa espírita não foi um personal trainer espiritual não eu fui assim uma turma grande uma equipe grande que me trouxe e eles sem o saber estão sendo instrumento da justiça divina nós temos débito por isso que acontece e sem o saber estão nos auxiliando a buscar ajuda e são também auxiliados olha que grande maravilha Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior essa doutrina realmente é fantástica não é? e aí vamos ver o crescimento da depressão não é? a gente vai poder falar muito sobre depressão a gente tem palestra só sobre depressão tem seminários gravados só sobre esse assunto mas vejam quanta depressão acontecendo hoje e a própria profecia de Joel que Kardec fala no livro A Gênese não é que vai dizer que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos vossas filhas profetizarão darão comunicações mediúnicas vossos velhos terão sonhos vossos jovens visões até vossos servos profetizarão então Joel fala em atos apóstolos também os discípulos confirmam que a mediunidade nesse período de transição planetária nesse período final dos tempos de expiação em provas para começar um tempo novo de regeneração nós estaríamos mais sensíveis à influência dos espíritos será que não é por causa disso nós estamos vivendo tanta depressão hoje tantos casos de síndrome do pânico que algumas décadas a gente nem ouvia falar alguns anos atrás então ter essa atenção e estudar a doutrina espírita porque ela vai nos dar muita segurança para lidar com a mediunidade a lidar com essas influências espirituais é a gente ajudar e ajudar também esses nossos irmãos que estão conosco e a gente cuidar muito do orgulho porque diz o livro dos médios que dentre as muitas imperfeições morais que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus espíritos aquele se aproveita com mais frequência com mais facilidade é o orgulho porque é o defeito que a criatura menos admite menos reconhece em si mesmo e aí a gente vai dizer não, eu sou espírita não vou tomar remédio não quer tomar o remédio psiquiátrico será que Chico Xavier já falou sobre medicação psiquiátrica está lá no livro Chico Xavier em Goiânia pouco conhecida essa obra e ele Emmanuel recomenda medicação psiquiátrica além da psicoterapia de um tratamento com um psicólogo um analista não é? é muito interessante a gente conhecer esta obra é da editora GEM olha lá perguntaram a Chico os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria aos doentes mentais que ela recorre e aí Emmanuel vai responder amigos nossos da vida maior exprimindo-se comumente sobre o assunto asseveram que a psiquiatria tanto quanto a psicologia e a análise são caminhos da ciência proporcionados a nós hoje na humanidade para a libertação dos equilíbrios mentais que se nos apresentem afirma que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos olha lá os calmantes os tarja preta ansiolítico e tarja preta ou neuroléticos os antidepressivos antipsicóticos os estabilizadores de humor que são taxa vermelha para o alívio ou cura das enfermidades é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido a mensagem prossegue eu não trouxe toda por causa do tempo aqui tá tem na internet também vocês encontram essa obra e qual é a terapêutica da obsessão amai os vossos inimigos ensina Jesus orai pelos que vos perseguem vos caluniam faze o bem aqueles que vos odeiam não é assim a sintonia e a prece então como dissemos aqui o trabalho leituras de atividades e conversações edificantes a eficácia da prece tá comprovada com pesquisas científicas a reforma íntima é muito importante porque Jesus fala que não adianta expulsar um espírito impuro de uma casa porque ele sai avagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa toda enfeitada quer dizer não fez a reforma foi colocado só enfeites ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele então não adianta só fazer o tratamento espiritual se a gente não fizer a nossa reforma íntima por isso que é importante o estudo da doutrina espírita o estudo do evangelho de Jesus também a caridade porque muito amor seus pecados foram perdoados o próprio estudo conhecereis a verdade a verdade vos libertará o livro dos médiuns também recomenda no capítulo 23 paciência olha lá se o espírito percebe que pode perturbar a gente que a gente continua firme, tranquilo sofrendo com resignação e com confiança em Deus perde a graça ele vai perturbar o outro a prática do bem é a mais importante é o item 252 Kardec vai recomendar a gente evangelizar o obsessor com preces nossas exortações nossos conselhos a gente pode obsediar é o obsessor ele não obsedia a gente pode obsediar eu fico o dia inteiro que eu posso nos horários livres no carro em casa escutando palestra espírita pessoal adoro palestra espírita e aí quando me dá um tema eu vou lá procuro vou estudar estudo escuto muita palestra e aí obsessor pra andar comigo vai escutar palestra então vai acabar se espiritualizando de uma maneira de outra você acaba ajudando o seu campo mental ocupou ocupações ocupações saudáveis sadias muita coisa boa no youtube mesmo na internet tem muitos cds dvds aqui na livraria que a gente pode utilizar também a desobsessão que é o tratamento uma reunião privativa que essa casa oferece praticamente todas as casas espíritas oferecem as casas muito pequenas que não tem ainda um grupo mediúnico formado aqui não oferece é a reunião privativa onde lá os médios vão atender os espíritos daquelas pessoas que estão no tratamento espiritual que aqui é realizado você passa ali pelo atendimento fraterno não é? vai ali na triagem depois eles encaminham você aqui pra essa sala superior a sala o salão Eurípides Barçal Novo que é lá onde acontece os grupos de passe o passe nível 2 que agora tem até outro nome não é? de tratamento de desobsessão a gente toma aquele passe e quando sai aqueles médios vão atender os espíritos que estão conosco então vai ajudar muito o tratamento da desobsessão os passes Kardec vai dizer que nos casos de subjugação normalmente há um caso de carência de fluido vital e que é muito importante a utilização de um bom magnetizador de um bom passista a gente fala hoje outras recomendações culto do evangelho no lar o auto perdão a psicoterapia que é uma grande ferramenta de autoconhecimento o jejum que é a reforma íntima o jejum dos maus pensamentos das palavras dos palavrões etc e a oração sempre pra nos ajudar aqui é a campanha do evangelho no lar pra gente não esquecer é uma campanha permanente da federação brasileira Nazarene pode haver recidivas pode acontecer comigo eu melhorei muito com o tratamento espiritual da depressão que eu tinha fiquei tão bem que eu passei vários anos sem tomar medicação psiquiátrica mas quando vim morar em Brasília comecei a ficar romântico de novo que eu descobri que aqueles poetas românticos eram todos depressivos só que não tinha a palavra depressão como é que eles eram chamados eram chamados de românticos então eu não digo mas que estou com depressão de que estou romântico por alguns dias que estou em reflexão por alguns dias mas logo ela passa não é? e aí quando eu cheguei aqui comecei a ficar romântico de novo eu disse meu Deus será que o tratamento espiritual não funciona? eu fiz o tratamento fiquei bom como é que eu estou ficando com depressão de novo agora? aí o Espírito Samuel Lucas se aproximou e disse meu filho é porque Deus é soberanamente justo e bom Ele jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns dos Espíritos que você prejudicou mas agora que a gente viu que você estava melhor que você está mais fortinho a gente diz manda vir mais uma parte da turma agora então vem aos poucos que vem é todo de um jeito a gente não dá conta então olha como Deus é bom não manda toda a turma que a gente prejudicou de uma vez não vem aos pouquinhos não é? vamos em frente a lembrar que a caridade cobra a multidão de pecados eu ia falar do Divaldo aqui não vai dar tempo aqui a opinião de Samuel Lucas então olha a reencarnação então é o melhor melhor tratamento para o Samuel Lucas não é? em minha opinião também muito bom e Jesus nos convida a reconciliar-vos de pressa com o vosso irmão amar os vossos inimigos não é? para amar o inimigo a gente tem que realmente muitas vezes ele vir como filhinho porque se for esperar a boa vontade da gente perdoar o inimigo a gente não perdoa nunca aí tem que a reencarnação nos reunir em uma família muitas vezes não é? e qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos o método mais eficaz diz o item 252 que ressalda o que fica dito um ensinamento de grande alcance que as imperfeições morais dão aso permitem a ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem então quando a gente vai fazer o bem em alguém quando a gente está vindo aqui para casa para se espiritualizar para se tornar melhor para se evangelizar a gente é acompanhado de espíritos superiores e eles é que afastam as companhias menos felizes que estão nos acompanhando ainda não vai dar tempo de eu falar desse item aqui do instinto de conservação e Jesus nos lembra cada um segundo suas obras por essa razão eu te digo seus numerosos pecados estão perdoados porque ela demonstrou muito amor porque muito amor seus pecados foram perdoados e na primeira epístola de Pedro está lá acima de tudo cultivar com todo ardor o amor mútuo porque a caridade cobre uma multidão de pecados e aí a gente sempre gosta de lembrar do que Jesus nos ensina não está escrito vós sois Deus vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós está lá no Salmo 82 e ele vai dizer na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeça vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e dá tempo de um poema? só se dá tempo se não der não tem problema então pronto olha esse poema já pode ser a nossa prece tá aí vocês podem ficar de olhos abertos não é necessário fechar os olhos e a gente vai fazer essa prece ajudando-nos a perdoar os nossos ofensores um dia mentalizando aqueles que nós prejudicamos para que eles possam estar em sintonia conosco nesse instante e escutar a voz a nossa voz agora o nosso pensamento a mensagem o poema tão belo de Maria Dolores por Chico Xavier cantiga do perdão não te iludas amigo por mais se expandam lágrimas contigo todo lamento é vão tudo que tende para a perfeição todo bem que aparece e persiste no mundo vive do entendimento hormônico e profundo através do perdão perdão que lembra o sol no firmamento sem se fazer pagar pelo foco opulento a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria e a nutrir no seu longo itinerário o verme a flor o charro e o pó o nio e a fonte de horizonte a horizonte quanto for necessário perdão que nos destaque a lição recebida na umidade da rosa benção do céu estrela setinosa que ao invés de pousar sobre o diamante desabrocha no espinho como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém e bela generosa alta e fecunda quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada esquecendo heroína de paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência mãe escrava sublime de amor mútuo que preside em silêncio ao progresso de tudo amigo onde estiveres assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza segurança de todos os mistérios perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade nas menores tarefas que realizes para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz na qual a luz de Deus se insinua e reflete é forçoso exercer o ensino de Jesus que nos manda perdoar setenta vezes sete cada ofensa que venha perturbar o nosso coração isso vale afirmar na senda de ascensão que em favor da vitória que aspiras na luta transitória é mais do que importante é essencial que te esqueças por fim de todo mal e que em tudo no bem a que te des seja aqui mais além seja agora ou depois Deus espera que ajudes e abençoes compreendendo amparando e servindo outra vez então que o Senhor da vida nos abençoe nos fortaleça no caminho do perdão possa atender a todos aqueles nossos irmãos a quem prejudicamos um dia a quem humildemente pedimos perdão agora Senhor e pedimos que eles possam estar aqui conosco sendo atendidos pela espiritualidade de amigo que vem até nós como enfermeiros como médicos como anjos a atender esses nossos irmãos levando-os para encontrar seus familiares seus amigos para paragens muito mais felizes no mundo espiritual te agradecemos Senhor por esta casa te agradecemos por Aram Kardec por Jesus de Nazaré e por todos os benfeitores do bem e que assim seja bom meus amigos tem um convite também para a gente falar para vocês do quinto congresso espírita do Distrito Federal vocês já estão sabendo a gente já divulgou aqui há alguns dias vai ser agora já está pertinho deixa eu colocar Ctrl L o nosso quinto congresso espírita do DF o tema central é eu e Deus como estamos está agora pertinho falta um mês 19 a 21 de abril vai ser no centro de convenções o LIS Guimarães uma promoção de todas as casas espíritas aqui do Distrito Federal afiliadas a Federação Espírito do DF que é afiliada a FEB olha quanta gente maravilhosa quantos palestrantes incríveis vão estar conosco nessa grande festa da espiritualidade Neuza Zapone aqui da comunhão Jacob Sotrovão é muito bom esse cara lá de Goiás Roçandro Klinger psicólogo espírita muito conhecido também já confirmou vai inclusive estar com os jovens também na atividade com os jovens tem atividade para os jovens para as crianças enquanto os adultos estão nas suas atividades o Saulo César Lima um grande estudioso do Evangelho de Jesus Alberto Almeida psicoterapeuta e amigo especialista em terapia de vidas passadas uma alma muito querida vai estar conosco Wagner de Assis o que fez o filme Nosso Lar e que está lançando agora estreia dia 16 de maio o filme Allan Kardec vamos prestigiar o cinema os filmes espíritas para que eles possam ir para mais salas e ficar mais tempo em exibição não percam 16 de maio vamos todos estar na estreia do filme de Kardec do nosso querido Wagner de Assis que fez o Nosso Lar Geraldo Campete Sobrinho da Federação Espírita Brasileira a nossa querida Maisi Braga aqui da casa vai estar lá também prestigiando o evento Iracy Campos Simão Pedro Lima esse cara é muito bom procurem depois palestras deles na internet o Saulo Gomes aquele jornalista que foi o grande divulgador de Chico Xavier vocês vão estar com eles também aqui conosco nas oficinas inclusive ele o Wagner de Assis e o Marcel Souto Maior que é o jornalista que fez a biografia mais conhecida do Chico também vai estar no congresso José Raul Teixeira esse grande amigo o expositor tão querido e competente da doutrina espírita a Adelson Salles também muito bom para falar com os jovens a nossa Elisabeth Lacerda também vai estar participando na parte de harmonização além de vários grupos musicais Sueli Caldas Schubert é uma grande estudiosa da doutrina também amiga de Divaldo e pela primeira vez nosso congresso espírita do EF porque nunca conseguimos agendar com ele dessa vez deu certo encaixar na agenda de Divaldo Pereira Franco e ele vai estar conosco aqui pela primeira vez no quinto congresso DF tá joia como é que a gente faz a inscrição quanto antes vocês fizerem melhor porque o auditório tem assento marcado e quando você faz a inscrição agora pela internet você já marca a sua cadeira então é bom você fazer logo para você pegar um bom lugar lá no congresso tá joia quando você se inscreve também 10% do valor da inscrição vai ajudar a sua casa espírita então quem é aqui da comunhão coloca lá o nomezinho que a casa que você é como é o Espírita de Brasília e que vai receber 10% do valor do ingresso vai ajudar bastante aqui os trabalhos sociais e a manutenção aqui da nossa casa tá joia Nazarina e se eu não tiver condição de pagar não tem problema lá no próprio site você solicita cortesia você coloca lá o seu nome a sua casa espírita e a gente vai analisar esses pedidos e cerca de 20% das inscrições normalmente são para pessoas que não podem pagar tá joia então aproveite para divulgar lembrando que tem atividade para os jovens para as crianças para eles é bem baratinho então inscrição do adulto a gente está subsidiando a participação dos jovens e das crianças tá joia o site é congresso.fedf.org.br mas é difícil vocês decorarem não é? mais fácil vocês decorarem fedef.org.br tá joia então a gente vai ter dia 19 é sexta-feira à noite sábado de manhã e de tarde e no domingo até acho que duas da tarde a gente vai ter o 5º Congresso Espírito Distrito Federal no Centro de Convenções Ulisses Guimarães tá bom? então todos estão convidados a gente quer que vocês compartilhem com seus amigos e também divulguem o filme de Allan Kardec para a gente dar esse grande presente de aniversário nos seus 150 anos do seu retorno para os braços de Jesus de Nazaré pronto Aproxima-se o momento do Congresso Espírita em Brasília no próximo mês de abril estaremos todos juntos cantando louas à verdade e ao mesmo tempo convocando as mentes para que unidos possamos todos construir este mundo novo cuja transição planetária estamos vivendo com dificuldades desafios e também alegrias incontáveis convidamos-no e aos familiares aos nossos amigos espíritas ou não para que terçamos a arma do bem junto aos realizadores do Congresso Próximo aqui em Brasília promovido pela Federação Espírita do Distrito Federal Eu e Deus como estamos? Esse é o tema do 5º Congresso Espírita do Distrito Federal que acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2019 Inscrições abertas pelo site congresso.fedf.org.br Realização Federação Espírita do Distrito Federal Desde os primórdios da humanidade buscamos a Deus como se Ele fosse um ser inalcançável um Pai punitivo que nos olha de cima para baixo com sentenças prontas sem novas oportunidades a seus filhos E se a justiça divina se der através de sucessivas existências e a morte não passar apenas de um momento de reajuste de rota E se Deus não for exatamente da forma como há tantos séculos nos é apresentado? E se percebêssemos que a qualidade da nossa conexão com o Pai Celestial passa pela espiritualização de todas as nossas relações da relação conosco com o próximo com os bens materiais com o meio ambiente E se reconhecêssemos e se reconhecêssemos que a cada um de nós todos os dias são dadas inúmeras oportunidades de renovação de construção da paz em nosso próprio íntimo e consequentemente da paz no mundo inteiro Vamos conversar sobre isso? Eu e Deus como estamos? Esse é o tema do 5º Congresso Espírita do Distrito Federal que acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2019 Inscrições abertas pelo site congresso.fedf.org.br Realização Federação Espírita do Distrito Federal Olá, amigos Estes são dias de conexão Quantos grupos tu fazes parte? Quantas mensagens tu mandas e recebes no WhatsApp? Nas redes sociais de um modo geral quais delas você está presente e com quantas pessoas você se comunica? Em que parte do mundo essas pessoas estão em que você se comunica online? A despeito de tudo isso o homem vive muita solidão É nessa direção que nós vamos estar analisando um tema fascinante no 5º Congresso Espírita do Distrito Federal Eu e Deus como estamos? Esse é o tema do 5º Congresso Espírita do Distrito Federal que acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2019 Inscrições abertas pelo site congresso.fedf.org.br Realização Federação Espírita do Distrito Federal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto